Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta e Legendas Pedro Ribeiro Carta Então lembra, muito importante, uma base boa, um sistema defensivo excelente, uma trombada de perna boa e uma pisada boa. Pisada de recuperação, contra-ataio com a perna na frente, aliado àquela movimentação de esterepores. Os asiáticos têm bastante. Se a gente tiver um pouquinho disso, a gente constrói um computador. Lembra que o sistema defensivo é fundamental. Eu tenho que saber explorar o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor é a perna na frente? Vamos explorar ela. O que ela tem de melhor é o soco? Vamos explorar o soco dela. Mas vai dar para viver só no soco? Só se é uma coisa muito diferenciada. Como é, por exemplo, a perna entortada no ícone, como é o antiegui da Leonor, como é o soco da Rafael Araújo. Só que elas têm outras coisas também. Mas ali elas fazem a diferença na mão. Então, mano, soco, outro antiegui, a magrinha na pisada e perna levantada. Isso é muito importante. Você sabe o que você tem na mão. Sabe o que você tem na mão que melhora. Saber a qualidade dos meus empêndios. Como é que eu tomo muito ponto? Eu tomo ponto de cair no chão. Então, eu tenho que trabalhar alguma coisa no treino, e o cara pode cair no chão. Mas por que ele está caindo no chão? Porque ele está girando para a perna levantada. Então, eu não posso ter girado para o cara que sai nas costas. Ou eu tenho que tirar a perna, ou eu tenho que esperar a perna dele cair no chão, ou eu não giro. Aí eu paro de tomar falta. Entendeu? Como é que eu estou tomando falta? Pô, estou tomando falta de sair. Porque eu fujo demais. Eu tenho que ficar mais no lugar. Eu tenho que aprender posicionar aí. Trompa a perna. Trompa a perna. Trompa a perna. Defende com a mão. Desloca para o lado. E vem para frente. Veja só. Sai, 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 sai. Come, John. Você tem que saber, ó. Como é que a minha vida lá é que está... Um defeito muito grande que todos os brasileiros têm na luta é isso aqui. Eu estou aqui com ela. Aí eu vou pôndo ela. Vou pôndo ela. Vou pôndo ela. Chegou aqui, eu vou pôndo ela. Fica aqui, cara. Eu disse, volta. Vamos lá. Pum. Come, John. Não vai para trás. Fica aqui, cara. Não volta para o meio. Põe o cara para fora. Empurrala ele. Sim. Põe na luta. Vamos lá? Vai, porque eu fico assim.